Primeiro, dizer da minha estranheza em o resto da Pela Comperna na cidade não poder falar. Eu acho isso no mínimo estranho, mas que ele que fique calado, já que não é permitido a sua fala. Mas deixo aqui meu protesto, porque eu acho que, fora essa questão da privatização ou não, que é importantíssima, o debate, mas acho que era a cidade que eu vi. A cidade sofre por água, é uma das que mais sofrem em toda a região. Aliás, toda a região nossa sofre muito por falta de abastecimento, como o Beto bem colocou. O sofrimento é grande da população, bairros inteiros por mais de mês. Eu moro num bairro que acho que há mais de mês chegou água na minha casa. E as pessoas correm para os vereadores socorrerem, através do PIPA, que a gente pede à prefeitura ou resolve de outra forma e manda. Para socorrer, porque paga a água, a água não vem, como ele bem disse. Até se cortar, continua pagando por mês, que eu acho isso uma coisa absurda, já que não tem fornecimento nenhum cortado e não se paga. A barragem da água do carro está aí. Há uma previsão que eu vi, positiva, a governadora teria dado o auto-serviço para a elevação da ponte do CUMB. Alguns meses eu tinha até comentado sobre isso com o deputado Henrique Queiroz Filho. Porque a gente tinha água, quando a água vinha, quando o inverno fica melhor, quando a água chega, passa da ponte do CUMB, aí tem que liberar a água, tem que jogar a água fora, por causa de uma ponte. E sabendo que quando foi feita, quando a barragem de Carpina foi feita, os moradores, os proprietários de terra do entorno, todos eles já foram indenizados na época, quer dizer, então isso era a medida que já era para ter sido feita há muito tempo. Mas se for feita agora, com o tempo, ajuda bastante, mesmo aumentando para 10 o número de cidades, porque a elevação deve ser considerável. Tomara que aconteça, que saia do papel e que aconteça. Isso ajuda bastante. Com relação às privatizações, a privatização ou não, eu li recentemente, está aqui, que o presidente da Compesa teria dito que a Compesa é imprivatizável. Eu me lembro de uma palavra que alguém, que já é passado, falou, que chamava de imbroxável, mas que já é passado, graças a Deus. Então ele diz assim, está no Diário de Pernambuco. O novo presidente da Compesa, Alex Machado Campos, chegou com a bandeira de defender uma melhor distribuição de água em Pernambuco, além do aumento de investimentos no setor. O gestor que assumiu há cerca de 40 dias, visitou nesta quinta-feira a redação diária de Pernambuco. A negativa ao tema de privatização da concessionária pública, perspectiva abordada há bastante tempo, é o ponto de partida das observações dele. Aí ele diz, privatização, fora do dicionário, é uma possibilidade que não existe, até pelo fato de ser extremamente inviável. O custo é extremamente alto. Explica o gestor detalhando gastos de 30 milhões em energia e mais de 14 milhões em produtos químicos utilizados. Eu queria, alguém que possa responder, aí do sindicato, se isso é verdade o que ele diz, se isso é propaganda, se isso tenta encobrir alguma coisa que pode vir a acontecer ou não. E outra coisa que se fala bastante é que a Compesa, uma das coisas que não levaria à privatização é o fato da Compesa dar prejuízo. Então, se ela dar prejuízo, as empresas não vão se interessar. Vou comentar a minha amiga Zé, que chegou agora há pouco. Deu um sorriso aí, deu um sorriso aí. Então, que ela daria prejuízo. Então, se ela dar prejuízo, as empresas não se interessariam em comprar. A hora que os investimentos têm que ser feitos são altos, na região do Agreste. Só acho que, sobretudo, a região do Agreste, a região do Sertão, tem a questão ali do São Francisco, a transposição do Rio São Francisco, que já ajuda bastante muitas das cidades. Então, se isso é verdade, o que o presidente da Compesa disse ou não, e se há, de fato, essa perspectiva de privatização. Me colocando, claro, contra a privatização, já visto que deve haver investimento por parte do Estado. A água, como foi dito por alguém, assim como a terra, ela também é um bem social. Então, a gente não pode penalizar, sobretudo, as pessoas mais pobres, por falta de investimentos por parte do governo, que recebe imposto todo mês, de todo mundo, para garantir a água para as pessoas mais pobres. Limoeiro, por exemplo, é um dado que eu fiquei abismado, eu fiquei sabendo agora há pouco, dos quase 60 mil habitantes, 30 mil habitantes vivem do Bolsa Família. É a metade da população. Então, é uma cidade pobre demais. Então, se demorar assim, imagina as menores ainda que a gente, do Nordeste inteiro. Então, se você privatiza, há a perspectiva de melhoria de serviço, como aconteceu, por exemplo, com a CELP. O serviço melhorou. Ninguém pode dizer que não melhorou. Mas, se o investimento for feito, se puder fazer o investimento, que seja feito para garantir que a água continue também sendo um bem social. Ninguém pode dizer que a água